2013, a mula falante está de volta Sai de cima, balão Não vou te carregar, pilantra Cego de nascença, não por ofensa dos meus velhos Com coisas como esta, a obra de Deus é manifesta A lei e o evangelho, era como um escara velho Alimentava-me que mostra Vindicância na calçada, sob a pele Uma camada de graça Eu fui lavar os olhos no tanque de sloé Terra saliva igual sapó E agora ando pela terra Mas fui lavar os olhos no tanque de sloé Terra saliva igual sapó E agora ando pela terra Tim-tim por Tim-tim, responde por mim Sou homem feito Não crê, pergunte a Evanil se ela não me pariu desse jeito Perfeito, não via Agora vejo Com as trevas nem fleste Agradecer que é o meu desejo Eu fui lavar os olhos no tanque de sloé Terra saliva igual sapó E agora ando pela terra Mas fui lavar os olhos no tanque de sloé Terra saliva igual sapó E agora ando pela terra Pé, 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 pé Eu sou o impune A mula falante Até a próxima E agora eo Obrigado.